Olá, queridos ouvintes da TVSB Notícias. Bem-vindos ao programa Viva Bem. Eu sou Sandra Aparecida Bratichich, coordenadora e professora do curso de Educação Física da Faculdade Santa Bárbara do Oeste. E hoje eu trago um tema bem interessante para o nosso programa. Saúde mental em tempos de pandemia. Como é que está a sua saúde mental frente a esse distanciamento social? Estávamos acostumados a viver em sociedade, na coletividade, irmos aos bares, shoppings com os amigos, irmos à academia fazer nossa atividade física, irmos aos templos, às igrejas, agradecermos a Deus juntos aos amigos. E de repente vem essa pandemia e nos tolhe essa liberdade de estarmos com o outro e de abraçarmos as pessoas que amamos. E para tratar desse assunto, nada melhor que um psicólogo. E eu trouxe aqui para o programa a Ana Paula de Campos. Ela é psicóloga, ela é formada em psicologia e também é coordenadora do Núcleo de Apoio Psicológico da Faculdade de Santa Bárbara do Oeste. Olá, Ana! Tudo bem? Olá, bom dia! Bom dia a todos! Bom dia, Sandra, a todos que acompanham o Viva Bem! Estou muito feliz por estar aqui, muito feliz pelo convite, por poder compartilhar um pouco dessa experiência dentro do âmbito da saúde mental, da psicologia, para que a gente possa entender um pouquinho como minimizar alguns efeitos nocivos, psíquicos, nesse período de afastamento social em que todos nós estamos vivendo e que já se completam quatro meses. Então, fico extremamente feliz por estar aqui. E como já dito antes, meu nome é Ana Paula, sou professora na Faculdade de Santa Bárbara do Oeste e atuo em duas áreas extremamente queridas para mim, saúde e educação. E vamos dialogar sobre a nossa saúde mental nesse período de pandemia, onde todos estamos vivendo várias situações extremamente atípicas, diferenciais, que não houveram nenhuma referência anterior. Então, como que nós podemos fazer para minimizar alguns efeitos, mesmo sabendo que estamos sim passando por um período de mudanças, de muitas incertezas, mas isso não impede com que possamos ter qualidade de vida e estar vivendo de uma forma mais benéfica. Então, vamos conversar um pouquinho. Ana, vivemos aí frente a essa pandemia sentimentos conflitantes. Você poderia falar aos nossos ouvintes quais são os agentes estressores nesse contexto? Porque é tudo muito novo para a grande maioria dos nossos ouvintes. Há uma relação entre o estresse, o trabalho de modo remoto, o home office? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, a intenção, Sandra, é fazer uma retrospectiva um pouquinho de o que acontece em períodos de pandemia. Quando acontece, há fatores como o desconhecido, uma mudança drástica de rotina, as incertezas, abalos na questão social, na questão financeira, muita preocupação com a questão de vida e morte nesse período. Então, todos os períodos de pandemia, pelo que apresentavam os estudos anteriores, sempre marcavam como estressores estes fatores, principalmente essa quebra social, essa quebra econômica, essa mudança drástica no cotidiano, esse receio de colocar a sua vida em risco, a vida das pessoas próximas em risco. Isso sempre trouxe fatores estressores. E agora, o que acontece com a nossa realidade aqui? Então, nós já completamos quatro meses de afastamento social e isso já se mantém como, agora, uma certa nova rotina que se instaura. E dentro dessa nova rotina, é claro que estresse irão acontecer, principalmente por causa de algumas proximidades, principalmente no ambiente familiar e, por um outro lado, escassez no entorno social, no convívio público, circulação pública. Então, isso vai trazendo uma nova realidade, uma nova forma de se vivenciar isso e, claro, traz perdas e traz também ganhos, porque nós também precisamos reaprender alguns valores que estavam anteriormente ficando esquecidos. Então, esse período que a gente possa aproveitar esse período para repaginar algumas coisas na nossa vida. Então, o que tem acontecido, especificamente? Quais são os grandes expressores que nós temos atualmente? Atualmente, as maiores pesquisas apontam esta questão de irritabilidade ou uma situação de muita desmotivação dentro dos ambientes familiares. Junto com isso, existe uma outra sobrecarga de trabalho, inclusive apontando para uma possibilidade de um burnout no trabalho. O burnout é esgotamento físico, mental e psíquico, ocasionado devido ao ambiente de trabalho, que podem estar acontecendo ou vir a acontecer dentro dos trabalhos remotos. Por conta da grande bateria de trabalhos, como por exemplo, videoconferências, né? Todas as situações que envolvem a utilização do meio digital, do meio virtual. E o quanto que isso, se não for bem administrado pelos colaboradores, pelos profissionais, isso poderá acarretar um esgotamento muito grande para a pessoa. Porque muitos profissionais acabam iniciando de manhã e indo até a noite sem muitas pausas. E isso é muito desgastante. Então, as pesquisas têm apontado para que tenha um alerta com relação aos trabalhos remotos, um cuidado para que se busque a regularidade de algumas pausas. Então, isso é um vetor super importante e que está aparecendo muito fortemente nesse período de afastamento social que estamos vivenciando. Nossa, Ana, com essa correria do dia a dia, nem nos damos conta de quanto colocamos à prova a nossa saúde mental. Você pode falar, assim, algumas estratégias para lidarmos com isso no nosso dia a dia? Com relação a algumas estratégias. O que a gente pode estar fazendo efetivamente para lidarmos com essas situações. Então, o que se sugere comumente é que a gente possa planejar uma rotina dentro dos nossos horários, procurar manter essa cotidianidade, não exceder algumas coisas e não praticar outras. Ter uma rotina, inclusive, na alimentação, ter a rotina dos autocuidados de uma forma bacana. Você não precisa, a todo momento, estar se comportando como se fosse um final de semana em casa. Você pode, sim, estar se preservando os demais dias e mantendo uma certa rotina nesse trabalho. Com relação ao trabalho remoto, que eu falei bastante, tem sido bastante alvejado em algumas pesquisas, é por conta de se fazerem algumas pausas. Então, por exemplo, o ideal é que a cada uma hora, uma hora e meia de trabalho, você procure fazer uma pausa de cinco minutos, né? Por cinco minutos, para realmente, sabe, fazer uma caminhada pelo ambiente e tomar uma água, um suco, olhar pela janela, fazer alguma coisa que quebre aquela massificação naquele trabalho virtual, tá? Isso é bastante importante, tem sido bastante frisado, né? Procurar identificar também pensamentos intrusivos, repetitivos, catastróficos, né? Que possam intensificar a ansiedade. Saber localizar, cada um tem as suas formas de pensamento, né? Tem lá aquela vozinha que conversa consigo e aponta algumas autocríticas. Então, que vocês possam estar observando esses pensamentos e diminuindo o efeito deles na vida de pessoas. Porque se vocês fomentarem mais esses pensamentos, o que que vai acontecer? Não se irá resolver e a pessoa vai, naturalmente, desencadear um processo de ansiedade, né? E, consequentemente, a ansiedade gera angústia. E aí, a angústia vai ser muito complicada de se lidar ainda mais num momento tão inconstante, tão incerto que estamos vivendo. Então, são algumas orientações que a gente vai estar passando aqui como lidar. Então, Ana, são várias as estratégias que podemos fazer uso pra não nos contaminarmos com pensamentos indevídos, pensamentos ruins, é isso? Procurar fazer alguma atividade física que goste, que seja possível, né? Que você consiga criar estratégias de ter uma movimentação. Tem tantos recursos aqui no programa, né? Várias orientações vão estar surgindo e já estão acontecendo. Isso é muito interessante. Então, uma atividade física, um momento de meditação, um momento de fazer um plantio, né? simples de uma hortaliça em uma hortinha vertical, pra quem não tem muito espaço, né? Pra quem gosta de lidar com plantas, uma coisa simples. Pra quem gosta de pintura, pra quem gosta de um instrumento musical, praticar. Tem momentos de pôr as suas músicas preferidas, mas músicas que possam trazer, assim, maior alegria, né? Então, assim, são algumas orientações que a gente vai passando para quem nos acompanha poder seguir, né? Ana, existem algumas notícias aí, que são inverdades, né? As fake news, que não agregam nada na vida das pessoas. Mas estão aí, as pessoas escutam e se assombram com tudo isso. Como lidar com essa situação? Uma orientação que estamos fazendo bastante, é pra que as pessoas busquem, assim, fontes oficiais, seguras de informações. Também não precisam ficar a todo momento, né? Vem todas as informações que vão acontecendo, pra que também não gere estresse. E, de repente, aquilo que foi acordado numa semana não é mais na outra. Que se possa, com as orientações públicas que surgem, possa filtrar as informações e a quantidade das informações. Isso é muito importante, né? Ana, solidariedade é a palavra do momento. É a palavra para levarmos para a vida. Cuidando de mim, eu cuido do outro. É uma rede, né? A gente também pede para que todos possam ter um crescimento na parte da generosidade. É interessante, também pesquisas apontam para isso. E a Fiocruz tem um trabalho muito interessante. Apontando o quanto tem períodos bastante críticos, né? Grupos consideráveis de pessoas buscam se unir para solidariedade, para auxílio. Então, dentro do que é possível, cultive essa solidariedade, né? Dentro do que é possível, cultive esse cuidado consigo e cuidado com os outros. Isso, sabe, isso gera bem-estar, isso também gera qualidade de vida. E em relação ao autocuidado, a manter uma rotina? Não há como não se negar os autocuidados e prevenção que precisam se ter no dia a dia. Há muitas incertezas. E diante da incerteza, uma certa prudência, um certo cuidado é sempre bem-estar. É sempre necessário para si e para os outros. Então, que a gente possa estar praticando bastante estes exercícios no nosso dia a dia. Exercícios de solidariedade, exercícios de autocuidado, exercícios de pensamentos mais positivadores, né? Um cuidado com a sua rotina. Não confundir rotina com rotimização. A rotina, ela é algo que agrega a nossa vida. A rotimização é que é uma padronização engessada. É aquela padronização que a gente se sente muito robotizado. Então, muito cuidado com isso. Não se permitam nesse período entrar nessa robotização. Ok, Ana. Perceberam, queridos ouvintes, que a rotina faz parte da nossa vida. Mas devido à pandemia aí, houve uma quebra nessa rotina. Eu não digo só uma rotina caseira, mas a rotina de uma forma geral, no trabalho, na vida. E como lidar com as frustrações geradas aí pelo impacto do Covid? Para quem tem alguns cuidados médicos, né? Que continuem, que verifiquem com os profissionais, né? Com quem vocês fazem os acompanhamentos, a periodicidade, como poder realizar isso, né? Realmente se permitam esse cuidado com a saúde de vocês, né? Com relação à alimentação, isso também é super importante, né? Uma outra orientação é o evitar o excesso de ingestão de fritas alcoólicas, né? Sempre poder ponderar, porque a quebra de rotina pode gerar uma certa ansiedade que pode vir a ser tamponada por alguns hábitos que não são saudáveis e que fazem, e que trazem um malefício psíquico e falutar. Então, muita atenção com relação a isso. Aproveite esse período para, de repente, organizar os seus armários, os seus pertences, arrumar algumas coisas que precisam, limpar a caixa de e-mail, organizar arquivos, né? Enfim, fotos, etc. Façam essa reorganização, tragam essa praticidade, né? Para a organização dos pertences de vocês. E uma dica super importante, até porque isso tem gerado muitos conflitos entre casais e entre famílias, né? Ao invés de gerar o conflito, cultive os laços afetivos, né? Perceba onde há irritabilidades acontecendo, onde há adversidades acontecendo e minimizem esses efeitos. Procurem lidar com isso de uma forma a não provocar mais desgaste do que já temos. Nós já estamos num período bastante frágil, bastante delicado. Não precisamos intensificar mais isso. Nós precisamos, o oposto, tentar se estruturar, se fortalecer para sair bem desse momento. Exatamente porque é um momento atípico, mas são momentos atípicos que aprendemos e nos reinventamos, né? Nós, seres humanos, temos também esse outro lado e nós precisamos valorizar. E valorizar principalmente quem está próximo a nós. Quem são as pessoas que mais amamos, as pessoas com quem contamos e as pessoas que contam com a gente, né? E contam em um sentido de importância, de valorização em nossas vidas. Para que a gente possa realmente cultivar esses laços afetivos e não esgarçá-los, né? Rompe-los indevidamente. Ana, há algumas dicas de como melhorar o nosso bem-estar frente a tudo isso? Aproveitem esse momento para divulgar histórias positivas, situações positivadoras, experiências que vão agregar, que vão informar, que vão trazer uma informação nova. Claro que cada um vai assimilar essa informação e vai interiorizar da sua própria forma, mas que possa fazer isso no intuito positivador, né? É o que mais estamos precisando, né? Então, quem gosta, divulga histórias positivas, né? Que mostrem, né? O quanto que é possível, né? Há delicadezas, há adversidades, mas é possível sim se enfrentar esse momento de uma forma melhor, de uma forma reinventada e significativa para todos nós. Realmente significativa. Isso é muito importante. E aceite que estamos vivendo um momento realmente atípico e que ele irá sim passar. Quando irá passar, quando irá passar, não sabemos. Então, não vamos criar expectativas, criemos perspectivas, novas formas para lidar dia a dia com esta situação. Se a gente se presentificar no agora, sabendo que iremos alcançar pontos logo à frente, isso poderá ser menos tensionador, menos estressor do que a gente ficar planejando. Planejando, será o dia 8, será o dia 10, será o dia 15, de tal data. Vamos procurar viver bem neste período, porque irá passar. É um momento atípico, sim, mas irá passar. E a orientação é que se algumas pessoas perceberem que aquilo está muito intenso, que há um processo de insônia muito grande, que há uma perda de apetite, que há uma situação onde esses pensamentos negativos estão muito fortes, há uma situação de apatia, um desânimo muito grande, por favor, busquem ajuda de profissionais da área da saúde mental. Muito interessante, Ana. Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar para os nossos ouvintes? Então, aqui foram algumas colaborações que eu fui apresentando, de acordo com esse momento que estamos vivendo e que já se alonga por esses quatro meses. Espero ter colaborado inicialmente. Se alguém tiver dúvidas e depois quiser fazer algumas perguntas, vou estar apto a responder. Agradeço. E antes de te encerrar, eu deixo uma sugestão sobre um guia também de saúde mental e periódico de pandemia da produção da Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, reconhecida internacionalmente dentro da área de saúde. Então, ali temos a Escola de Saúde Pública Nacional. Então, assim, que nós possamos utilizar esses guias como também mais uma fonte para informações, para que a gente possa estar lidando bem com este período. Então, novamente, agradeço e é sempre muito bom poder dialogar com as pessoas para que a gente possa estar, mesmo nesse período, criando, sim, construindo, sim, a nossa qualidade de aula. Um grande abraço a todos. Sandra, novamente, muito, muito obrigada. Até mais. Queria agradecer a Ana, deixo aqui um super beijo para ela, que além de uma excelente profissional da área, ela também é um ser humano maravilhoso. Bom, perceberam que o programa de hoje foi buscar nas profundezas do nosso eu as peças que, às vezes, a nossa mente nos prega. Espero que o programa de hoje tenha contribuído para a melhora da sua saúde mental, ok? Quer fazer uma graduação? Venha para a Faculdade Santa Bárbara do S. Faça parte desse time. Inscrições abertas para os cursos de Educação Física, Enfermagem, Estética, Administração, Gestão da Qualidade, Engenharia de Automação. Faça parte do nosso time. Inscrições pelo site meuvestibular2020.com ou pelo contato 3459-1000. Venha fazer parte do nosso time. Venha para a Faculdade Santa Bárbara do Oeste, Antiga Politécnica. Um forte abraço a todos, um super beijo. E se forem sair de casa, não esqueçam, usem máscara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.